Música Fala galera do canal Renato Cariani, eu Tatiane Cariani Eita, incorporou o Renatão? Que é isso, a Tati incorporou o Renatão aqui? Já que o Renato foi trabalhar e deixou-nos sozinhos Para apresentar a dieta do Rafa Então eu tenho que falar Galera, hoje nós vamos apresentar um pouco da dieta do Rafa E vamos falar para vocês um pouco sobre como seria essa dieta Se ele fosse um mesomorfo ou um endomorfo Lembrando que, como eu e a Tati estávamos conversando É muito difícil você pegar uma pessoa 100% ectomorfo, 100% endomorfo, 100% mesomorfo Existem graus, então o Rafa é um ectomorfo com graus de mesomorfo Isso, porque que nós detectamos isso? Quando o Rafa ficou sem treinar, o tempo que ele ficou né Rafa Ele perdeu massa magra, mas o percentual de gordura dele não aumentou muito Então ele tem um metabolismo mais ativo Pode ter sido pelo tempo de atividade que ele tenha feito Porque nós já conversamos que apesar do seu biotipo A parte de alimentação e de treinos Então a partinha que você vive, o ambiente que você vive O que você faz durante a vida conta muito né filho? Isso gente, nós chamamos isso de epigenética O que seria a epigenética? Seriam os hábitos alimentares dos seus familiares Ou seja, se os seus familiares comem errado, não praticam atividade física Você tende a puxar aos seus familiares Consequentemente você também come errado Você também não pratica atividade física O que faz com que você engorde ou com que uma pessoa seja magra Uma coisa que influencia muito, que eu e a Tati estávamos conversando também É a questão da infância e adolescência Por que? Durante a infância e a adolescência Nós fazemos mitose e meiose das células Acho que a galera já teve isso na aula de biologia O que que acontece? Quando a gente ainda não chegou na fase adulta Até os 18, 20 anos Nossas células de gordura se multiplicam Então claro que pra quem foi uma criança Com um percentual de gordura maior Ele tende a ter mais quantidades de células de gordura Diferente de uma pessoa que teve uma infância bem magrinha Tava, como é que foi sua infância? Ah, a minha infância foi bem... Ah, comia, 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 comia Mas não engordava assim Então você era uma criança magra Uma criança magra Bem magra Bem magra O que não significa é que se por... Não significa que se por acaso você foi uma criancinha gordinha, né Acima do peso Que você não possa mudar isso, tá? Então por exemplo, se o seu amiguinho come, come e não engorda E se a sua amiguinha come, come um pouquinho e engorda um pouquinho Você tem que trabalhar mais Estão fazendo o que? Mudando a atividade que você faz Tem pessoas que não precisam de cardio pra perda de gordura Só pra manutenção cardiovascular Respiratória Respiratória E tem pessoas que precisam de cardio pra manter um percentual de gordura mais baixo Então isso é algo individual de cada um Mas o que vai contar é o que você faz De alimentação e do seu gasto calórico diário Isso aí, falou tudo, Tati Falou tudo O principal é você regular a sua alimentação pro seu gasto calórico E regular a sua atividade física de acordo com a sua alimentação Por quê? Como que nós da equipe Renato Cariani trabalhamos? Nós linkamos a dieta junto ao treino Então por exemplo, se um treino é mais metabólico Se um treino é mais tensional Nós avaliamos se essa pessoa precisa de mais gordura De mais proteína De mais carboidrato Se a pessoa precisa hoje estar aumentando Por exemplo, na dieta do Rafinha Os primeiros 15 dias É uma dieta de hipertrofia Onde ele vai aumentar a massa magra Diferente de uma pessoa que Vamos colocar em um mesomorfo Provavelmente um mesomorfo Ele já teria aumentado a gordura Não teria perdido tanta massa magra Então nós agiríamos com uma dieta pra perda de gordura Pra perda de gordura, exatamente Então antes de passar a dieta pra vocês Que o Gui vai colocar aqui na tela Eu queria falar o seguinte Que eu atendo muitas pessoas no consultório O Felipe também Que acham que você tem que fazer uma dieta só Pra alimentação saudável Você pode manter uma dieta Até por um ano inteiro Agora pra transformação de um físico Não adianta Você não consegue É de tempo em tempo De 15 em 15 De 30 em 30 Que você vai vendo como A resposta do corpo Pra você ir modificando As quantidades de macros Tá? Então aqui nós vamos mexendo Que se chama oscilação Que nós vamos mudando Então por isso que vocês podem se inspirar No projeto 30 dias do Rafinha Pra que vocês possam melhorar É claro que nós vamos passar informações Baseado no quanto ele faz a atividade Porque eu não conheço você aí do outro lado Então você com todas as informações Que nós estamos dando Você pode tentar adequar Pra melhorar os seus 30 dias do projeto Isso aí É importantíssimo É importantíssimo frisar isso que a Tati falou Porque o seu corpo Ele tende a se adaptar A tudo que você faz Ou seja Se hoje eu fiz a avaliação do Rafinha Ele tem um X gasto calórico Se eu não me engano Acho que ele tem em torno De gasto calórico De 2.800 calorias totais Contando as atividades físicas E a taxa metabólica basal Tá galera? O que que acontece? Daqui 15 dias Quando eu fizer uma avaliação nova nele Daqui 10 dias Quando eu fizer O corpo dele tende a se adaptar A essa dieta que nós montamos E é que a galera para de ter resultado A massa muscular O cara busca hipertrofia A massa dele aumenta A basal aumenta O cara continua com a mesma dieta Só que para de ter resultado Isso Porque precisa aumentar a ingestão calórica Certo Fido? Certo O que acontece? Isso que o Rafa falou Quando o cara quer uma hipertrofia Que nem a do Rafa Eu dei uma quantidade calórica Acima daquilo que ele gasta Legal Ele começa a hipertrofiar Daqui um tempo Ele aumentou a massa magra dele Essa massa magra Gera uma taxa metabólica basal E gera um gasto calórico total maior O que acontece? Ele acaba equalizando Aquilo que ele está comendo Que era acima Passa a ser igual Então o que eu tenho que fazer? Manipular essa dieta Para que ele coma um pouco mais E consequentemente Ele consiga voltar a hipertrofiar Isso acontece para os dois lados Perda de gordura também é assim Principalmente perda de gordura Acho que perda de gordura Tem que ser mais frequente ainda Porque nós reduzimos às vezes Uma primeira dieta um tanto a mais E a pessoa acaba passando fome Ela acaba desfocando E não voltando É por isso que dizem Ai muitos nutricionistas acabam Deixando o paciente com compulsão Porque tira tudo Não, não é isso Na nutrição esportiva Você precisa melhorar o físico da pessoa Porque ela veio procurando isso Então você A princípio você reduz um pouco E depois vai devolvendo aos poucos Só que se a pessoa só vem uma vez Que acontece Isso vai muito do feeling do nutricionista Claro, a Tati atua aí há tanto tempo Eu também atuo há muito tempo Então a gente vai pegando esse feeling De saber, olha Aqui eu consigo reduzir 200 calorias Com esse paciente Eu vou reduzir 300 que ele vai conseguir Aquele outro paciente Que tem mais dificuldade Eu vou ter que conversar Mostrar para ele a importância E reduzir menos Paciente ansioso É aquele que não para o nutricionista Todo nutricionista é ruim para ele Por quê? Porque ele não entende que são fases Então se não passa por fases Você não vai ter o resultado Porque não tem como nós porcionarmos para vocês Numa dieta, vamos dizer, flexível Todos os alimentos que vocês possam comer Durante um ano na vida Não, não tem como, né? Você tem que Aí seria educação alimentar É diferente Isso é a mudança de hábito Que é importantíssima Exatamente Agora, como que nós podemos trabalhar isso? Nós já sabemos que O nosso corpo tende a adaptar A uma dieta que nós fazemos Então como que eu e a Tati Gostamos de adaptar? Existem N números de dietas Que nós podemos fazer Por exemplo Eu posso fazer uma dieta Igual que nós fizemos para o Rafinha Sim E dentro dessa dieta Daqui 10 dias eu mudo Depois de mais 10 dias eu mudo Ou 15 dias eu mudo Mais 15 dias eu mudo E vai dar resultado? Vai Eu também posso utilizar Por exemplo Uma oscilação de carboidrato Entre segunda, terça, quarta, quinta e sexta Ou seja Na segunda ele come uma quantidade de carbo Na terça outra Na quarta ele volta para a primeira Na quinta outra Legal Eu posso utilizar uma outra forma 5 dias da semana dele Ele vai fazer uma dieta com muito carboidrato E 2 dias com pouquíssimo carboidrato Também dá resultado Tudo vai Dá conta que nós vamos fazer O que nós deixamos aqui para vocês Algo fácil Para que vocês consigam melhorar Nesses 30 dias Então dentro de um X de calorias A gente pode manipular De várias formas Como o Felipe diz Então eu e o Felipe Nós vamos ler aqui para vocês A dieta do Rafinha Que são para 15 dias Baseado em 2.800 e pouco 2.900 calorias Vamos arredondar para vocês E daí você ectomorfo Que estiver espelhado no Rafinha Que faz um treino por dia tensional E que oscila né Rafinha Como é que é seu treino Só conta para o pessoal entender Então como o Felipe falou E você também falou O carboidrato não está tão alto Nessa dieta Então como eu busco hipertrofia E não quero aumentar tanto O meu gasto calórico Para não fazer o que a gente estava falando Igualar o metabolismo Eu vim com um treino menos desgastante Então um treino tensional Sem fazer B7, T7, Super7 Sem gastar tanta caloria Então eu fiz um treino mais tensional Então como vocês viram lá no Instagram Pouca carga Bastante repetições Pirâmide decrescente Increscente Mas sem esfugir tanto de 12 10 repetições Isso Então nós vamos mostrar para vocês A dieta dele de 15 dias Lembrando que nós temos pouquíssimos dias Que são 30 Tati Eu acho que é legal a gente fazer Uma pegadinha com o Rafa E desde você falar Ele falar para a gente Ver se ele está fazendo a dieta O que você acha? Boa Olha lá Rafa Bom galera Como que está a minha alimentação? De manhã eu faço um mingauzinho de aveia com whey Para dar um gostinho Vou trabalhar Lá no trabalho eu faço Eu preciso de coisas práticas Então eu faço a batata doce batida E junto com a batata doce eu faço um patinho O Gui vai postar aí as quantidades Aí no almoço eu tenho brócolis Arroz Arroz branco mesmo O patinho moído Aí eu estou oscilando também tem frango Faço mais uma refeição com arroz e brócolis À noite tem abacate Ovo com gema Bom então ela está bem calórica Mas as quantidades de carbo não estão tão elevadas assim E são carboidratos que você disse para a gente Que é o que mais facilita na sua dieta Então você não precisa necessariamente Eu nem sabia que estava a Ju Você não precisa necessariamente Utilizar só o arroz Ou a mandioca Eu e o Felipe já demos várias dicas para vocês Procurem na tabela taco Quanto tem 100 gramas de batata doce E o quanto tem de um outro carboidrato que você goste Aí você calcula Vai dar a regrinha de X E vai calcular o quanto você pode consumir Uma coisa legal é que a Tati falou É comer alimentos que você goste Porque senão você não vai fazer Se colocar coisas que Minabolantes Então comer alimentos que você goste Eu gosto muito de carne moída com arroz Então cai super bem para mim Isso é muito importante galera Por que que isso é importante? Se eu mudo tanto o hábito alimentar Por exemplo Do Rafa Ou de um de vocês Fica muito difícil para vocês E aí você não vai conseguir Seguir aquilo Então uma dieta tem que ser Pensada Primeiro na praticidade De acordo com o que a pessoa precisa Por exemplo O Rafa está o dia inteiro trabalhando O Rafa tem tipo 5, 10 minutos para comer Então tem que colocar coisas práticas E rápidas para ele Uma pessoa que tem uma oportunidade maior Ah eu tenho 30 minutos para comer Eu posso parar É uma outra realidade Eu vou montar um outro tipo de dieta Eu vou mostrar para vocês Que com a batata doce Dá para fazer várias receitas Que também não estragam tão fácil E são bem legais de levar na marmita E um dia eu vou trazer o Rafinha aqui Para ele poder levar toda a refeição dele Caraca galera Eu quero experimentar essa daí também Porque a Tati só faz coisa top E daí então fica de um jeito fácil Por exemplo Que é o bolo que eu faço De batata doce com a V Que se encaixa na sua dieta Na casa da Tati Até o bonequinho é bolado Galera lembrando Que comer o que você gosta Mas claro que existe um padrão De carboidratos bons Que nós já deixamos claro Então por exemplo Arroz Mandioca Mandioquinha Batata doce Batata inglesa Também é muito bom Desde que você entre com uma fibra Para diminuir o índice glicêmico Frutas Frutas Entra muito bem na dieta Sabe uma coisa que a galera não entende também Às vezes É a questão do arroz branco Que o pessoal fica demonizando Arroz branco Qual que é a diferença galera Vou explicar para vocês Por que o Rafinha está comendo arroz branco E não arroz integral Vamos lá Primeiro O índice glicêmico do arroz branco E do arroz integral É muito pequeno A diferença Então tipo Ah Um é 75 Outro é 77 Um exemplo É mínima a diferença Existe um outro arroz que chama parboelizado Que o índice glicêmico ainda é mais baixo do que o dos dois Tanto do integral quanto do branco Agora qual é a questão do porquê que o Rafinha tem que comer o arroz branco Galera Existe uma quantidade ideal de fibras na nossa alimentação Que nós podemos ingerir diariamente O Rafinha já está comendo aveia que tem fibra Batata doce Brócolis Brócolis Mandioca Se eu coloco arroz integral Arroz integral tem muito mais fibra O que acontece Se essa quantidade de fibra Passa do limite que ele pode ingerir Ele começa a sentir desconforto gastrointestinal Certo? Certo Então as vezes O arroz branco é até melhor que o arroz integral Depende da dieta Como a dieta do Rafinha é uma hipertrofia Ele até que come bastante Se nós colocássemos arroz integral Ia pesar muito Na outra refeição ele não ia conseguir conseguir Uma coisa que eu gostei É que eu acabo de comer o arroz Assim passa meia hora Uma hora eu já estou com fome de novo Então é bom Porque eu preciso comer bastante quantidade Se fosse um integral você já não conseguiria isso Provavelmente iria limpar pro sábio Agora nós vamos falar pra você Que é mesomorfo E o que você quer endomorfo O que você poderia fazer Nessa dieta que nós passamos pro Rafinha Que ajudaria vocês também Se você for mesomorfo Eu e o Felipe Achamos que seria legal passar pra vocês o seguinte Se você for mesomorfo Você pode oscilar O que você faz Mantenha essa proteína né Fih E você pode ir diminuindo aos poucos Então por exemplo Se ele passou 280 gramas de batata doce Você pode passar pra 220 170 Então você oscila Fih como ele falou Fala aí Segunda 280 Segunda 280 Terça 220 Quarta 170 Isso seria uma oscilação Já vai dar um choque no seu corpo No seu metabolismo Pra você conseguir Tentar manter a sua massa magra E ir perdendo aos poucos gordura Exato E assim não vai ser uma coisa tão sacrificante Porque o mesomorfo e o endomorfo Ele tende a comer um pouco mais E ele tende a sentir mais necessidade da alimentação Ou seja Se nós cortarmos de uma vez a alimentação Dois dias depois Ele já tá mais fraco Ele já não tá com aquela disposição normal dele Então Quando eu oscilo Na dieta que ele tem mais carboidrato O corpo dele estoca glicogênio Esse estoque de glicogênio Pode durar até 24 horas Quando ele baixa um pouco 48 Então Mesmo ele reduzindo A quantidade de carbo Ele ainda consegue ter uma energia Que ele teria normalmente Então só pra não ficar confuso E também como vocês Não calcularam o metabolismo de vocês Nem a atividade física Vá diminuindo Então O exemplo foi da batata doce Do arroz tem uma outra quantidade Que são 200 aqui Então diminui uma quantidade Pega os 280 Diminui um pouquinho no outro dia E mais um pouco no outro E assim você vai fazendo essa oscilação Já vai ter um ótimo resultado E pros endomorfos O que nós podemos dar uma opção Que também funciona bem A oscilação Seria ir tirando calorias Então se você consome 2.900 Você pode ir tirando de 300 A 400 calorias por semana Né filho? Isso Porque aí é a mesma coisa O seu organismo Não vai conseguir Não vai ter tempo de se adaptar Então Tirei 300 calorias Fiz a semana inteira Quando o meu organismo Tá começando a se adaptar Eu vou lá e tiro mais 300 Então assim Eu não sinto tanto choque Porque o meu organismo Já tá começando a se adaptar E eu Ao mesmo tempo Eu não deixo O corpo entrar numa homeostase E travar a minha queda de peso Claro Tudo tem que ser de acordo Com o seu metabolismo E com a sua atividade física A do Rafinha Nós calculamos específico pra ele Você consegue ter um cálculo Próximo disso Se você colocar lá Cálculo de taxa metabólica basal Cálculo de gasto calórico No Google Você vai achar Então se você quer fazer uma coisa mais precisa Entra lá no Google Coloca lá Digita Claro Nós temos algumas técnicas Que assim Tipo existem várias É... Fórmulas É difícil a gente explicar É uma... Nós estamos aqui dando apenas uma dica geral Uma dica geral Pra vocês Melhorarem Então o que eu posso fazer Tati Eu sou ectomorfo E tenho mais ou menos o biotipo do Rafa Eu vou tentar seguir essa dieta Que o ideal é passar no nutricionista Mas se você não tem condições Ah, então eu sou um mesomorfo Eu quero perder um pouquinho mais de gordura Eu vou dar uma oscilação nesse carboidrato Fazendo um tanto Terço um tanto Quarto um tanto Ah, Tati Eu sou um endomorfo Eu acumulo mais gordura Meu metabolismo não é tão bom Aumenta seus cargos E vai reduzindo por semana calorias Tá? Aí entra na questão do vídeo passado também, né? Da periodização do treino, né? Pra estar linkado com a dieta Isso E assim A periodização do treino É igual a da dieta O corpo também adapta ao treino Pode reparar Se você é um iniciante Começou na academia Ah, você fez dar um supino máquina Com 20 quilos Daqui 3, 4 semanas Esses 20 quilos ficou leve Seu corpo já se adaptou Já se adaptou ao movimento Já se adaptou à carga Então é onde a gente tem que ir Oscilando esse treinamento Ou seja Tanto a dieta Quanto o treino Tem que ser oscilado Sempre lembrando É bom linkar os dois Que é isso que dá o resultado Que traz total resultado Então galera Espero que vocês tenham gostado Nosso intuito é ajudar vocês A melhorarem com 30 dias Se vocês tiverem alguma dúvida De nutrição Ou de educação física Que a gente possa ajudá-los Deixa aqui que a gente faz um videozinho Das dúvidas mais frequentes Tá Então Tamo junto galera Galera Curtiu Dá o like Compartilha E não esquece Se inscreva no canal Como é que é? Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma